Quem sabe se não foi pra esse tempo que Deus te plantou nesse cenário onde você está. Cenários adversos são momentos propícios pra Deus levantar profetas. Cenários de crises são momentos propícios pra Deus levantar atalaias. Cenários de dor são momentos propícios pra Deus levantar pessoa que tem bálsamo na boca. Então enquanto você olhar pro que a realidade diz, você vai ser mais uma mulher como tantas que tem aí. Que falam do que a realidade fala, que falam do que a vida fala, que falam do que o diabo fala. Mas quando você entender que não é a realidade que dita a tua vida, é o que tem dentro de você. Você vai ser o diferencial de Deus aonde você está. O diferencial é que Deus olhou pra você e falou, eu vou marcar você aonde você está. Gabriela, mas eu só sou uma manicure. Você acredita que toda mão que você colocar pode sair dali um crente? Gabriela, mas eu só sou uma cabeleireira. Toda pessoa que você colocar a mão no cabelo, pode se tornar o profeta do próximo tempo? Gabriela, eu só sou uma dona de casa. Você acredita que toda casa que você entrar, toda visita que você receber, pode ser impactado pelo que tem na tua boca? Você é uma dinamite aonde você estiver. Gabriela, eu sou professora. Você pode ganhar tua turma inteira pra Jesus. Você pode ganhar o colégio inteiro. Não precisa só de microfone na boca. Aonde estiver um profeta, haverá céu aberto e haverá versupisões de Deus.